Pessoal, hoje a gente está aqui em Cacimba de Dentro, Paraíba Na criação do amigo Leonardo Vim aqui deixar para ele duas fêmeas Pietran pura E três fêmeas, 50% Pietran 50% Duroc, F1 A gente já bateu um papo aqui, conversou Trouxe para o filho dele aqui, três porquinhos para o Caio Vou mostrar ali para vocês E é isso, deu umas dicas aqui a ele de criação Dentro da minha experiência Que dá para fazer para melhorar Importante também, ele perguntou muito Tirou muita dúvida Então isso é muito importante, mostrando que realmente quer E é isso aí, vou mostrar aqui para vocês Um pouco da criação dele Essas barras estavam paradas Ele voltou agora a criar E vai fazer algumas melhorias aqui Para as porcas reproduzir Ele vai adquirir com a gente aqui O projeto de cinco matrizes e um reprodutor Para encaixar no que ele já tem aqui Para dar certo aí se Deus quiser Você que vai começar também Não sabe como fazer Fala comigo no número 84987341809 Porque a gente tem tanto projeto estrutural Para cinco matrizes e um reprodutor Dez matrizes e um reprodutor E vinte matrizes e um reprodutor Projeto de criação de galinha poedeira Projeto de caprinos e ovinos Completo A gente tanto vende a parte de estrutura Como de manejo Se você quiser o manejo com a estrutura Tudo junto vai Se você quiser só o manejo Ração da porca pareida Manejo da porca Ingestação Manejo de parto Manejo de ração dos porquinhos Tudo, tudo Ração, vacinação Tudo a gente tem no projeto aí Aqui pessoal Conversei com ele aqui Duas situações A ração dele Muito grossa Essa peneira aqui É uma 4 milímetros Não pode Para os animais desses A peneira aqui tem que ser 2 milímetros Então os animais estão Comendo E defecando a ração E não está absorvendo Os nutrientes E aqui também o coxinho Os animais estão Derramando a ração Todinha aí Certo Então tem que ficar Muito atento nisso Animais Nesse tamanho aqui Que é uma fase de crescimento Tem que ser uma peneira De 2 milímetros Certo Vai dar uma adequada aqui Vai encaixar aqui Então você que já tem sua estrutura Você não precisa desmanchar a estrutura Só vai encaixar O projeto aí Na estrutura de vocês Olha aí pessoal Coisa linda aí 2 Pietran 3 F1 50% Pietran 50% Duroc Aí Linda Linda de verdade Isso aqui foi o que eu vendi a ele E agora eu vou mostrar ali para vocês O que eu trouxe aqui para ele Olha aí pessoal Isso aqui foi o que eu trouxe para o Caio Isso aqui é animal que nasce pequenininho Entendeu? Nasceu pequeno Mas está um sadiozinho Comendo direitinho Só nasceram pequenininho Aí eu gostei de um menino 8 anos de idade Correndo atrás Limpando baia Se dedicando Aí eu perguntei se ele queria os porquinhos Ou queria uns pintinhos Ele disse Não, eu quero os porquinhos Todos para ele aqui Chega Caio Olha aí É o início aí de Da criação E aí Caio Está feliz? Sim Está feliz? Então é isso aí Que Deus abençoe E que você continue sendo esse menino batalhador Que corre atrás Se dedica E tenho certeza que vai dar tudo certo E eu falei o que? Vou cobrar Depois eu vou pedir O vídeo dos animais Para mostrar o desenvolvimento Está certo? Valeu Tamo junto Aqui o reprodutor dele Olha aqui A matriz E é como eu falei Vai adequar aqui O projeto Nas baia dele aqui E Como eu digo sempre O detalhe É que faz o negócio Rodar Que faz você Evoluir Na criação O negócio é feito de detalhe Então você tem que estar disposto A cuidar bem dos animais Se dedicar Para poder Dar realmente certo Tá bom? Então é como eu falei Se querendo A gente tem Tanto o projeto estrutural Inicial aí De 5 matrizes Um reprodutor Como tem para 10 matrizes De 10 a 15 matrizes E 2 reprodutor E para até 20 matrizes aí E onde vai completo Vai o tamanho da baia Comprimento Largura Quantidade de tijolo De areia De cimento Tudo o que você precisa fazer Para colocar em prática A parte de gestação da matriz Parte da porca pareda Parte de De um porquinho novo Ração inicial Pré inicial Crescimento Engorda Terminação Tudo 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 que eu faço Na minha granja Vai nesse projeto Então é um Projeto Com um custo de manejo Incluído nele Muito 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 acessível Hoje um projeto inicial De 5 matrizes Um reprodutor Com tudo Custa apenas 150 reais Entendeu? Resolve todos os problemas Que você tem aí Na sua criação Certo? Então Qualquer coisa Fala comigo aí No número 8 4 9 8 7 34 18 0 9 Tratar diretamente Comigo já não dando Tamo junto aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser